Música Os números relativos a produção, canalização e comercialização do gás natural foram apresentados nesta quarta-feira 29 de agosto. Na ocasião, também foram assinados diversos termos de compromisso e entre as novidades estão o congelamento da tarifa média do gás natural canalizado e o investimento de 20 milhões de reais para a elaboração em ampliação e modernização do sistema de gás no estado. Então o gás usado em carro, o gás usado nas casas e o gás usado nas indústrias não terão reajustes. E ainda estamos tendo da BR Distribuidora 20 milhões de reais para que a gente monte o primeiro centro de pesquisa de tecnologia na área do gás para que a gente possa, começando com gás, depois avançarmos para outras fontes de energia e estudarmos energia e distribuição, geração alternativa de energia no estado do Espírito Santo. Durante o evento, também foi anunciada a abertura de mil vagas de capacitação profissional em parceria com o Senai. Os cursos visam formar profissionais para trabalharem na área do gás em todo o estado. Só em 2012, a previsão é de ofertar 1 bilhão e 184 milhões de metros cúbicos de gás. Significa possibilidade de negócio, significa qualidade de vida, significa o estado ter condições de se desenvolver em uma área importante e de nós podermos trabalhar de uma forma mais tranquila em relação à qualidade do nosso desenvolvimento.